Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você acompanha as mensagens que chegam através do WhatsApp do seu marido, da sua esposa, como que é? Você tem ciúmes, não tem? Porque o que eu vou relatar pra você aqui agora foi uma confusão que acabou em ameaça e acabou aqui ó, na delegacia da Polícia Judiciária Civil. O que acontece? A vítima, ela trabalha com vendas, certo? E ela teria mandado então mensagens para os clientes através do seu número pessoal. O então companheiro teria visto essas mensagens, teria ficado com ciúmes. E aí começou um certo desentendimento. Mediante isso, olhando ainda as mensagens, viu outra mensagem, que seria de um parente, que diz então ser integrante de uma facção criminosa. O homem ficou revoltado e disse pra mulher, olha, a situação pode ficar complicada, ou seja, teve uma ameaça. De acordo com o que está no boletim de ocorrências, a todo momento o homem passava aqui, em frente à delegacia, pra ver se a vítima teria vindo aqui pra fazer o pedido de medida protetiva. E ele falou pra ela, eu posso ser preso, mas amanhã eu vou sair da cadeia. E quando eu sair, a coisa vai ficar séria. Ele chegou a ir aonde ela estava, lá estavam os irmãos dela, a mãe dela, que pegaram a pá, meu amigo. A coisa foi esquisita. E teria ido pra cima do camarada e o camarada deu no pinote, foi embora. E aí ele continuou passando, em frente à delegacia, pra ver se a vítima estaria aqui em algum momento registrando então o boletim de ocorrências. Pois é, o boletim foi feito e agora a polícia passa a investigar o caso referente a tudo isso. Por que desse ciúme? Você concorda com o ciúme? Você acha legal? Tipo assim, minha opinião. O ciúme até um certo ponto é legal, mas a partir de tal ponto já vira a casa de polícia e para aqui. Então, tome cuidado. As imagens são de Hélio Barros. Jones Luz, de volta aos estúdios.